E aí galera, beleza? Aqui é o Rufino Kiss e dando continuidade então a sessão de ritmos aí do canal. Hoje vou apresentar para vocês uma forma de se tocar rock no piano. Como eu disse, cada estilo de música, cada tipo de ritmo, você vai ter que fazer uma levada diferente no piano. O rock eu acho que é um dos mais fáceis porque o importante é você marcar cada tempo, cada tempo do compasso. Então aqui, por exemplo, vou usar um exemplo de uma música aqui. Então perceba assim, essa música, a levadinha dela, se não me engano o nome é Pela Fé, não sei quem que é o cantor. Se não me engano, não vou arriscar quem é o cantor. Então basicamente o toque, a levada dela é um rock, um pop rock. E basicamente o que você tem é que ela é bem marcado cada tempo. Então você está contando 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então assim, é bem marcado cada tempo mesmo, não é aquela coisa meio suave, tipo, marcando só o primeiro, né? Tipo, você faz assim, ó. O rock é mais energia, então você vai ter que colocar energia em cada nota que você tocar, não com raiva do teclado, tá gente? É sem agressividade, é sem ser excessivamente agressivo, tá? É simplesmente por energia mesmo, juventude aí nessa hora, ó. É basicamente isso, gente, uma forma de tocar rock no piano é fazer isso. Outras formas, né, bastante empregadas, é você observar, então, como que o guitarrista está palhetando as cordas e fazer no mesmo ritmo que ele. É, por exemplo... Tem músicas, às vezes, né, que assim... Rock, geralmente, quem vai mandar mais é a guitarra, né, usando uma distorção, geralmente. Então, assim, o som do piano vai ser mais no sentido de complementar ou dar um pouquinho mais de corpo pra música. Então, se o guitarrista está batendo corda, fazendo... Você tenta fazer junto com ele no piano, acompanhando a batida que ele está fazendo no piano, pode fazer que vai ser sucesso. Bom, é basicamente isso, tá? Geralmente, quando a música é rock, assim, eu não costumo usar muito o som de piano, é um momento ou outro. Eu opto mais por utilizar sons de strings, que daí eu fico somente fazendo os acordes, né, fazendo um fundinho constante pra dar um preenchimento mais pra música. Ou até mesmo sons de órgão, tá? Também dá pra utilizar dessa forma, também fazendo só os acordes bem simplesinhos, mas só pra dar aquele efeito mesmo, aquela lapidada, vamos falar assim, na música. Eu vou deixar um exemplo aí, tá, de um rock que eu coloquei aí no canal um tempo atrás, pra vocês ouvirem e entenderem, né, do que eu estou falando neste momento. Bom, pessoal, é basicamente isso, tá? Esse é o ritmo rock, não tem muito segredo mesmo, marque sempre a cabeça de cada tempo e sucesso! Se esse vídeo te ajudou, me ajude também, dá o seu curtir aí e continue acompanhando o Teclado Mais Fácil aí na internet. Os nossos links estão aí na descrição. Muito obrigado, galera! Abraço!